O conceito de casa no campo recalcula a rota e ganha novas possibilidades. O Almarias traz um conceito de um novo campo. Poder ter essa facilidade de morar fora de São Paulo e ao mesmo tempo estar tão próximo dos centros urbanos, eu acho que isso é um presente. Ninguém que passa por fora imagina que isso aqui existe ainda, tão perto da cidade. Mais de um milhão de metros de área permanente preservada. Esse paisagismo centenário que estava lá foi o ponto inicial do nosso projeto. A Almarias redimensiona tudo o que já foi oferecido pelos chamados condomínios super exclusivos. Então aqui nós trabalhamos desde a escala mais aconchegante, sob a copa das árvores, entre arbustos, mas também aquela outra escala, que você está num campo aberto, admirando aquela vegetação preservada, sob aquela abóbada celeste sensacional que em poucas regiões a gente consegue ter. Uma implantação sem precedentes, distribuída por uma topografia vasta e suavemente ondulada, dividida em seis regiões inspiradas na vida da fazenda. Invernada, mata, vista, campo, retiro, recanto. A gente tem nele quase 14 quilômetros de vias para as pessoas andarem de bicicleta, passearem a cavalo, num lugar maravilhoso, com vistas maravilhosas e tudo. Isso é difícil de replicar, né? São apenas 114 propriedades a partir de 20 mil metros quadrados, sem novas fases, sem qualquer tipo de expansão futura. Em 20 mil metros, além de você fazer a casa que você quiser, do tamanho que você quiser, você pode ter um monte de coisa. Pô, eu quero ter cavalos, você faz as cocheiras e pode ter. Eu quero ter um ateliê maravilhoso. Eu coleciono arte, eu quero ter a minha galeria. A gente vai ter uma equipe que vai dar manutenção no seu terreno, vai ajudá-lo eventualmente no seu plantio, nos animais que você vai poder ter. Foi tudo, assim, muito pensado para que a gente tenha a menor preocupação possível. Mas Almarias ainda vai muito além das possibilidades que a sua propriedade, a sua futura casa, tem para oferecer. Tem aqui um clube fantástico desenhado pela Fernanda Marques e a gente foi trabalhando as áreas externas, fazendo espelhos d'água, para que ele reflita de uma forma invertida aquela paisagem maravilhosa. Em cada momento aqui desse projeto, a gente procurou trazer inovação, junto com o uso de materiais, com o uso do tijolo, da cerâmica, da madeira, grandes panos de vidro, para que a gente possa ter sempre esse contato do interno com o externo. Algo contemporâneo, mas que ao mesmo tempo trouxesse calma, aconchego, vontade de ficar, aquele lugar que você tem prazer em receber sua família, em receber seus amigos. A FED fez um espaço exclusivo para os jovens. A gente colocou para ele todos os esportes. Tênis, beat tênis, futebol, natação, está tudo lá. Mas nós nos esquecemos das crianças. Aqui, além de playground pedagógico, nós desenhamos uma fazendinha, uma fazendinha com pequenos animais. Essa criança do Almarias, ela tem que entender que realmente o ovo vem da galinha, não vem embalado no supermercado. A gente vai fazer uma horta orgânica para as crianças bacana. São com essas e outras soluções inovadoras que Almarias conecta todo o conforto e conveniência da vida moderna com a vivência no campo. A gente tem um restaurante para você fazer refeições, ou você quer receber um grupo maior. Tem esse restaurante para que isso possa ser resolvido para você. Vão ter duas lojas, uma de conveniência, para você não precisar sair do Almarias para comprar qualquer coisa, e uma loja de produtos agrícolas e rurais. E tudo isso blindado por uma estrutura de segurança impecável, com as melhores práticas de sustentabilidade para preservar toda a vida, presente e futura. Está criando um espaço, não só para as pessoas viverem, mas para as pessoas criarem lembranças. Para mim, hoje, os momentos mais felizes são com a minha família, com os meus filhos aqui, brincando, rolando na terra, brincando com os bichos. E eu vejo que isso é tão ausente na nossa vida na cidade. Eu acho que quem tiver o Almarias e está comprando, talvez, o seu destino na terra, esse destino é para ser bem cuidado e ficar. Porque eu acho que o Almarias é uma compra para a vida toda. Seja para os momentos de privacidade e sossego absolutos, seja para grandes celebrações com a família e os amigos mais íntimos, seja bem-vindo ao seu novo endereço. Um lugar único que já nasce com muita história. Para sua família viver e cultivar as mais lindas memórias, como ecos do campo que ficam guardados para sempre no fundo da alma.